Devagarzinho, olha pro instrumento, esfrega a mão bonitinho, tenta fazer as bolinhas baterem na lateral Devagarzinho, vai lá As duas mãos, esfrega as duas mãos, Thiago Olha pra ele, olha pras bolinhas, isso Vai esfregando a mão, agora esfrega a outra mão pra ver As duas mãos juntas assim, esfregando Isso Você sabe o nome desse instrumento? Cabuleté Cabuleté É, cabuleté Vai lá, gira ele e faz as bolinhas baterem nos dois lados Concentra Isso, Thiago, aí Olha, tá bom, tá chegando lá, vai lá Equilibra ele na mão, nas duas mãos Vai lá, equilibra ele nas mãos No trabalho de coordenação, a gente tenta fazer com que ele sincronize o movimento das mãos Girando o instrumento, fazendo as bolinhas baterem na lateral Aí tem a coisa do equilíbrio Tem o forçar a mente Forçar a mente a equilibrar o instrumento Não deixar ele cair, vai lá, Thiago Vai lá, Gabriel Olha pro instrumento, Gabriel Olha pro instrumento Olha pro instrumento Equilibra ele, Gabriel Faz igual o Thiago Levanta as mãos Isso, igual Aê, Gabriel Aê, Gabriel Aê Força Acerta o zero O meu Carlos aqui, ó Vai lá, Carlos Fica em pé Faz em pé Eu quero ver em pé Vai lá Devagarzinho Equilibra ele nas mãos As duas bolinhas Tem que fazer girar as duas Isso Passa pro Chuchu Vamos ver, vamos ver Vai, Rodrigo Frega nas mãos Boa, Rodrigo Olha, perfeito Perfeito Ó, Rodrigo Ó, Rodrigo Perfeito, Rodrigo Boa, filho Perfeito Perfeito Cadê? Deixa eu ver o Felipe Vai, Felipe Vai lá, Felipe Equilibra ele nas mãos E esfrega as duas mãos Isso Põe a mão em espalda Isso Abre as mãos Junto na mão Boa, Felipe Vai lá Olha pro instrumento Olha o instrumento Isso Boa, Felipe Boa, Felipe Perfeito Perfeito Boa Cadê Eduardo Cadê Eduardo Vai lá Eduardo Vai lá Eduardo Vai Eduardo Vai Eduardo Boa Eduardo Perfeito Faz as duas mãos Faz as duas mãos iguaizinhas Esfregando as duas mãos Junto Boa 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 Eduardo Parabéns Parabéns Você fez Priscila Vai, deixa eu ver a Priscila fazendo Esfrega as duas mãos Calma Devagar Quero ver devagar agora Devagar Ele em pé Ele em pé Segura ele em pé Deixa ele em pé Retinho Retinho Isso Assim ó Põe as mãos espalmadas Coloca as duas mãos juntas Isso Deixa ele cair Equilibra ele Equilibra ele Equilibra ele Boa Boa Priscila Boa E a Cristina Vamos lá Cristina E quietinha assim Não, faz as duas mãos Agora esfrega as mãos Esfrega as mãos uma na outra Não, esfregar Esfregar Isso Isso Cristina Boa Vai lá Vai lá Vai lá Esfrega Isso Quer fazer também? Quer fazer também Gabi? Guto Vem cá Deixa eu ver a Gabi Vamos lá Gabi Aqui ó Ó Aí Aí direita o globo Boa Gabi Boa Gabi Boa Boa Gabi Boa Boa Aqui ó Boa 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 Vamos tentar, abre a mão assim, faz assim, dá a mão pra mim Dá a mão pra mim, dá a mão pra mim Aí, assim, pega a mão lá, mineira Boa, Gabi Com a outra mão um pouco Com a outra mão um pouco Vamos lá Aê, vai lá, Gabi Pega Vai lá, Gabi Vai lá, Gabi Calma Boa Muito bom Segura ele A Gabi Aê, Gabi Vamos lá, sozinha A Gabi Balança ele Abra a mão Abre a mão Abre a mão Abre a mão É o Igor O Igor Você conhece ele? Eu conheço e você Também Você conhece ele? Hã? Você conhece ele? É E você é o... O Léo Como é seu nome? O Léo É É É É o Léo Aê, vamos com as duas aqui O Deus O Guuto Esprega a mão Entrega a mão aí Vai cá pra mim Ó Tão lindo Colocos com o Ninth Ninth Neta Tão lindo Níth E aê, Léo O Cacau Bellino O Cacau Bellino O Cacau Bellino é muito vital Esse servo Aê, Luka Eu tô ali fora de boca. Pega essa bota! E aí, olha só. Demais, hein? E aí, olha só, vai soltinho agora, vai soltinho assim, vai, vai, estrega a mão, estrega, estrega a mão. Pode pegar, pode pegar, agora vai. Boa aí, tá bom. Vai, 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 vai sozinho, vai, vai. Vai sozinho, 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 vai. Ah, moleque, toque aqui. Ah, moleque. Meu, 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 meu. Faz assim, ó, não pega não, faz palmas, abre os dedos, abre os dedos, pega a mão. Vai, 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 vai. Sozinho agora, sozinho agora, sozinho. Assim, põe a outra mão aqui em cima, põe a outra mão. E aqui, ó. Agora, agora a gente pega a mão. Vai sozinho, vai sozinho. Vai sozinho. Sozinho. Vai. Prega a mão sozinho, põe a mão aqui, põe a mão aqui. Vamos lá. Esse não é de bater, isso é caso. Ó, vamos lá. A mão aqui, a outra mão. Agora, só espere a mão assim. Ó. Vai, esfrega, esfrega, esfrega. Assim, esfrega, esfrega pra aquecer a mão. Ó, ó, ó. Olha pra mim, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Esfrega, esfrega, esfrega. Esfrega, esfrega, esfrega. Então vamos lá, vamos fazer esfrega, esfrega. Esfrega, esfrega, esfrega. Esfrega, esfrega. É isso aí, Juana, eu chego lá, eu chego lá, é isso aí, é isso aí.